Então pessoal, eu nunca contei pra vocês, mas eu sei dar grau, eu sei empinar. Olha só as cartas que eu tenho aqui na minha mão. Estou falando mais baixo porque o Miguel e o Gustavo estão aqui em casa e vai rolar um X1. Um X1 muito diferenciado, muito ligue! Vamos fazer uma mágica aqui com vocês, eu vou tirar uma carta e essa carta vai dizer tudo sobre o destino da sua vida. Ah tá, eu tenho que tirar sim né, porque senão, deixa o like ou sete anos de azar. Pronto, não sou eu que estou dizendo, são as cartas. Vamos chamar meus convidados. Entrem meus convidados! De um lado temos Miguel. Não vai falar nada desumilde. Opa! E do outro, Gustavo. Opa! Então, eles não sabem o que irá acontecer aqui. Pois temos um problema. Qual é o item que tá na loja que tu mais queria pegar hoje? Golota branca. Direto e objetivo. E você, Gustavo? Bom, tem dois né. Qual? A skin da Scar e a Galauta branca. A skin da Scar que veio de incubadora muito tempo atrás, aquela verde que tem o raio laser. Esqueça tudo. Vamos definir um X1 pra ver quem vai levar 11 mil diamantes pra casa. E esse X1 vai ser aqui ó. Decidido nas cartas. Ai, Deus. Primeiro, em cada round você vai tirar uma carta e só essa arma que você vai poder usar. Já pensou se o teu irmão pega soquinho e tu pega Scar? Tu esqueça tudo. Agora tu vai ter chance de levar pra casa essa vitória. Não, depois dessa eu vou usar até o Flá depois dessa. Não. Os personagens também serão decididos nas cartas. Vamos lá. Primeiro personagem, você escolha. Primeiro, tem que ser o primeiro. Você, o primeiro. Qual foi? Mostra pra galera. Ele tirou o Ford. Tirou o Maxim. Ambos os jogadores vão colocar os personagens selecionados pra começar o X1. Em cada round teremos que escolher nas cartas. De novo. O Pab Clash aqui vai embaralhar pra não ter problema, entendeu? E caso a arma não tenha pra comprar no CS ranqueado, aqui no CS normal, o jogador pode escolher outra, tá? Porque a gente tem que fazer o negócio certo. São regras. Tá vendo? Até um calor, meninos. É hora do show. O bicho vai pegar. São 11 mil diamantes. 11 mil. Dá pra pegar tudo que tem na loja com 11 mil. Tudo. E ainda sobra. Estão preparados? Sim. Sim, capitão. Eu vou iniciar o X1 e no decorrer a gente tira a carta. Vamos lá. Eu acho melhor do que tu, Gustavo. Ó, vai. Tira uma. Tira uma. Vai, eu vou fazendo tudo. Tira. Vai, tira. Tá demorando demais. Só uma. Que arma? MP5 é boa, rapaz? Mas eu não gosto. MP5 e você? Ai, eu não queria deixar ele pegar essa. SKS. De um lado, SKS e do outro, MP5. Ah, MP5 já dá pra ele comprar, eu não. É, então. É isso. Tu levou as armas. Eu vou ter que ir no soco? Vai ter que ir no soco. Eu tô de boa mesmo. Cuidado, hein, Miguel. Cuidado. Como ele não tinha ouro suficiente. Não, se tu vim, daí eu vou pra cima. Vem no sozinho. Não, vem. Vem pro fute. Não puxa, gente. Tu sabe? Eita! Primeiro round, Miguel. Ah, não posso comemorar. Vamos lá. Mais uma vez, ó. Vocês dois tirando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vai? Tirei. Ele pegou espaço 12. Bastão, não tem. Espaço 12 e bastão. Bastão, não tem. Ah, não tem. Espaço 12, não tem? Então pega uma 12. 12 véia. Não tem? Então vai ter que ser 12 nova de um tiro. É, pode ser. 12 nova. E tu? Bastão, não tem? Não tem? Bastão vai com a mão. Alguma coisa que dá de usar a mão aí. Pega no drop que tem a foice. Ah, não. O drop vem a foice. Deixa cair o drop pra ele tentar pegar o bastão dele. Ah, não. Vou dar dois tiros. Não, não. Não viaja. Deixa cair o drop. Regras são regras. Mas eu vou dar dois tiros. É regra, Miguel. Não vale dois tiros. Não, não, não. Ó, caiu o drop. Vê se tem o bastão ali. A foice, no caso, né? Bastão e foice é a mesma coisa. Não, eu botei em capa 3. É, então se lascou, mano. Vai ser um soco de novo. É isso. É assim. As cartas não mentem. Ah, bem na minha. As cartas não mentem. Miguelito com o seu... Ah, que bala na cara. Poxa, eu continuo assim. Eu não vou ganhar nada. Caramba, Miguel. As cartas são rápidas. Aí, olha, olha. USP. USP e VSS. Eu vou ter que pegar uma arma de... SMG. Não, de SMG de longo alcance, né? Tipo, VSS. Toma na cara. Eu perdi. Mas não tem como, velho. Eita, eu tô falando com a mãe deles e o Miguel acabou de esgaçar tudo. Eu só tô tirando arma bosta, velho. Tu pegou a arma de SMG? Vamos lá, vamos lá. As cartas, se não vem, a gente tem que pegar uma similar. M60. M60 contra 12 nova. Não tem M60? Eu pego a 12 nova? Eu pego a 12 nova. Pega a 12 nova. E tu? Beleza, pegou uma arma bem parecida. Para de gastar. Isso, isso. Beleza, ó. Tamo junto. Se não vem as cartas, não dá tempo de tirar outra porque o bagulho é insano. O projeto é lento. E é isso aí. É porque é. Tô muito nervoso, hein? Nossa, então... 3x0 pro Miguel. Eu tava falando com a mãe dele que a mãe dele tá ali embaixo. Ai, já chegou no grudadão. Ih, o meu tem 3 tiros. 3 tiros. Ai, tá usando habilidade. Eita. É ele, é o brabo. Miguel com 3x0 de distância. Ai, que bala na cara que ele tomou, meus amigos. De um lado o Miguel, do outro o Gustavo. Ele vai ruxar. Ruxou. Ai, só peitão, But. Eu te dei copa. Eu te dei copa. Só deu peito. E eu tava sem capacite? Deu dois tiros. E eu só de um. Vamos lá, vamos lá. Tem que tirar as cartas rápido. Ai, não. É um parafalto. M500 contra parafalto. Não, tu vai ter que pegar M500. M500. As cartas não mentem. Só M500 tu vai pegar. Pega M500. Não, velho. Olha que ele tá. Olha que eu tô. Ah, tu tá olhando pro PC, hein? Vamos lá, pessoal. E zoom valendo 11 mil diamantes. Se liga. O efeito sonoro dessa é até bem parecido com o do parafalto. Um pouco mais rápido. As munições saem, né? Mas é o que tem pra hoje. Meu Deus do céu. Miguel tá tentando dar um capinha. Esse aqui foi de antes. Já era. 3x2. Vamos lá, vamos lá. Só acaba quando termina. Vai ter que pegar. Tem que ser 12? É 12? Não, não. Mas essa aqui é 12. Não, mas é 12. Não, mas o slot é o terceiro slot. Vai ter que pegar a mini use. E tu? Tu tirou qual? A W. Alp. É, é só ruxar nele. Vamos lá. Decidindo nas cartas. É só ele ruxar em mim. Ai! Já garantiu 150. Já tomou mini capa. Ruxou de Alp. Tentou acertar no no-scope. E acertou no no-scope. Ele tá treinando demais, esse menino. Só que me faltava me matar, né? Joga o dia inteiro. Ele tá jogando o dia inteiro? É, só joga o dia inteiro. Puta. Vai, vai, vai. Ah, é verdade. Eu tô tão nervoso. Ai, granada. Puxa. Granada e foice. Vai ter que ir no drop. Espera ele pegar. Vai tentar matar ele na granada, pessoal. Na granada. Ai, eu tenho o clá de pau de robin. Não, mas não pode usar? Não, mas é foice. É coisa de mão. É na mão. Ah, é verdade, é verdade. Quem realizará o sonho de ter todos os itens da loja? É, amiga, não. Vai ser não. Espera ele pegar o drop, tá? Não, mas no drop não vem mais foice. Só vem no primeiro. É? Ah, então tá. Então vai ser no soco mesmo. Ah! Achei! Eu tô muito longe deles. Dei errar aqui já. Será que ele tá usando alguma coisa ali? Não, mas eu tava muito longe. Vamos lá. As cartas não mentem. As cartas não mentem. MP40. Upi! Eu peguei MP. Não tem Upi. Então pega MP5. Upi versus MP40. Agora o bagulho tá complicado aqui. Ah, ele de MP40, ele é muito bom. Tá vendo? Ai. Aja coração. Aja coração, meus amigos. Já deu um capa de um lado. O Miguel tá agachado só esperando um furo do seu irmão. Por um segundo eu pensei que ele tava bugado atrás do gelo, meus amigos. O X1 das cartas da vida real. Ai! Eu só peito pro tempo. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu ia farpar ainda. Eu ia farpar, só que não tem como. Quatro cartas. Aí, ó. Aug contra machete. Vai ter que ir no soco ele, hein. Quando vem machete, pessoal, ele tem que usar um terceiro slot. Aug. Aug qual? Aug. Provavelmente tu vai ter que usar a nova arma ali, ó. A G36. Isso, essa mesmo. E é isso, família. Bagulho é insano sendo decidido pelas cartas. Ah, eu vou roubar a gente, tá de arma. Não, não. Não, não. É massa. Eita! Miguelito! E tudo? Ah, velho, USP. Ah, esqueça tudo! Thompson versus USP. Ai, 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 meus amigos. As cartas não mentem. As cartas não mentem. Meu Deus, meus amigos. Duvido, Miguelito, vem rujar sem jeito. Duvido. Não. Duvido. Não, se tu vir, tu é o foda. Eu não sei que eu não vou. Ah, tá cargando, né? Bota a cabecinha de novo. Bota. Cadê tu? Bota a cabecinha lá em cima do contender de novo. Você falou onde é que tá tu? Bota. Ah, tá com medo. Eu ainda de novo. Oh, não, ó. Ah, eu tô desculpando. Puxa. Vem, pô. Será que eu tenho medo? Tenho medo. Fausto. Eita! Que sequência de capa, meus amigos. Que sequência de capa. Foi um capa daqui e um capa de lá. Só que o capa da USP é um pouquinho fraco, né? Então... Olha só o que o Miguel fez! Olha só o que ele fez! Agora vai ser de olho fechado os dois, hein? De olho fechado. Aí! O que que tu tirou? A K versus M14. Pode ser. M14 não tem. Ah, não. A K tá aqui, ó. A K tem. Eu vou ter que usar a N94. A N94, que é bem parecida, né? Não, não é tão parecida assim. A M14... A M94, pô, é? Com a N. M14 versus a K. De um lado temos o Miguel com seu último... Ai, quase que eu já deixei as cartas aqui. Ai, que eu quero ganhar. Eu vou gastar esse aqui, esse Dima aqui em casa. Olha, eu vim tacar a arma que ele gosta. Eu vim tacar a arma que ele gosta. A N? Tá com medo, cara. Olha. Já tomou um capa. Gustavo tá se aproveitando da falha do seu irmão. Tentou parar a relação de kit. Ai, tô me na orelha. Só na boca. Só na boca. As cartas não me... Ai, ai, ai. Carapina versus M4A1. Carapina não tem. Vai ter que ser isso daqui. A M4A1 é mais parecida com essa arma nova aqui, ó. Sai daí, não mentira. Qual? Ah, sei aqui. Não, a M4 é mais parecida com a N. Será? Acho que é. Não, não, eu só tava com a boca. Tanto faz. Pode usar as duas. Não, só uma escolha. E aí pode virar. Meus amigos, meus amigos. Que problemão estamos aqui? Ah, esse é 80. Se eu tivesse com ela, ela teria morrido. Eu não morro, gente. Eu tô vendo isso. Deita amiga, tô olhando pra você. Poxa, cadê ele? Será que vai ser decidido nesse round, pessoal? Tentando bugar pixel no seu irmão. Será? Quem irá levar? Dois bugadores mobile de pixel. Eu deixei ele em mim. Eu já tinha de dar mata no soco, só que eu lembrei que não podia. Um tiro. Vamos lá. Primeiro, tu, Miguel, tira de cima. Aí. Eu ganhei três. Ah, vai ao Rambão. Ai, que malandro. Scar tu tirou, né? Tá. Scar contra Rambão. Vê se tu tá lagado. Como não tem as armas, família. E lagou ali no último round. Vai ser só um. Bota gelo aí pra ver, Miguel. Tem gelo? Come aí, bate-soco. Come aí, dá suco. Ih, bate-soco. Os dois tão fazendo o x1 com a mesma arma. Tá bom? William sai da polpa. Ih. Tá muito acirrado esse x1, pessoal. Extremamente acirrado. Os dois não querem ruxar. Não querem. Poxa, é só peitão. Pois afinal, é o round. Ai. Eu não laguei de novo. Não, não lagou. Não. Agora não lagou. Ele atravessou meu gelo. Temos um vencedor. Você ganhou 11 mil diamantes pra casa. Eu te dou um presente. Eu te dou. Eu te dou o coração. Tá, vamos fazer o seguinte. Ou vocês preferem 5.600 pra cada? Pode ser. Pode ser? Pode ser, pode ser. Meio a meio? Pode. Tu quer dividir teu prêmio com teu irmão? Pode. Então tá, vamos botar 5.600 pra cada um. Ó, galera. A gente já colocou 5.000 diamantes aqui, ó. 4.900 ultimas. O teu mostrou. Os dois diamantes foram colocados na conta dos dois. Quem agradeceu teu irmão, Miguel? É isso aí. Eles dividiram 5.000 a cada. É nóis. Tchau. Tchau.